Música Mamãe, posso chamar minha amiguinha Polly para brincar comigo? Mas é claro que pode, Peppa, pode chamar sua amiguinha Eba, a Polly vem brincar comigo aqui em casa Peppa, Peppa, vamos brincar lá fora comigo? Hoje não, George, hoje a Polly vem brincar comigo aqui em casa Eu vou ligar pra ela Polly, você pode brincar comigo hoje aqui em casa? Alô? Oi, Peppa Sim, eu aceito brincar com você, tchau Deixa, eu atendo, deve ser a Polly Oi, George, cheguei para brincar com a Peppa E eu? Posso brincar com vocês também? Não, George, é brincadeira de meninas É, George, o outro dia brincamos todos juntos Hum, ninguém quer brincar comigo, eu quero brincar Mamãe, mamãe, a Peppa e a Polly não querem brincar comigo George, a Polly e a Peppa brincam com você um outro dia Por que você não vai jogar videogame? Tive uma ideia Deixa eu ir, mamãe Tchau Vamos, Polly, vamos brincar lá no quarto Sim, Peppa Nós vamos nos divertir muito Agora que a Peppa e a Polly foram para o quarto Vou dar um sustinho nelas Vou me vestir de fantasma Agora sim, estou parecendo um fantasma Uuuuh, uuuuh Aonde você vai assim, seu fantasminha? Hehehe, vou dar um sustinho na Peppa e na Polly, mamãe Uuuuh, uuuuh Polly Peppa Eu vim pegar vocês Eu sou um fantasma Uuuuh, uuuuh Ai, Peppa É um fantasma Eu tenho medo É mesmo E agora o que vamos fazer, Polly? É um fantasma Eu sou um fantasma Eu vim te buscar Uuuuh, uuuuh Uuuuh Vamos, Polly Vamos sair daqui Socorro, mamãe Socorro Hehehe, consegui A Peppa e a Polly estão morrendo de medo de mim Agora vou esconder esse pano para elas não descobrirem Elas não quiseram brincar comigo Agora estou brincando com elas Hehehe Oi turminha Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo E se inscrever em nosso canal E para continuar assistindo aos nossos vídeos Clique em uma das imagens Beijo galerinha Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL